Há momentos que Deus se calma E não ouço a sua voz A minha alma grita forte E o mal me destrói Há momentos que Deus se calma Tenho aprendido assim Às vezes ando neste vale Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar No silêncio eu aprendi Que Ele está a me voltar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já cru Quando está me recompondo Ouço a voz de Jesus O silêncio do sepulcro Foi o inferno pra salvar Mas o mundo não sabia Ele estava pra olhar Quando Deus se calma Tenha fé, ó meu irmão Ele não tardar e não falhar Ele vem com a solução Ele vem com a solução